E deixa eu te perguntar, Abigail, como é que você sabe que você terminou com uma tela? Nunca. Nunca? Nunca. O que te faz tirar ela do cavalete, então? O que é? O que é que fala? Não, essa aqui? Calma aí, vou deixar ela. Não tem problema. Às vezes eu vou na casa de alguém e vejo um quadro meu que eu quero consertar. Quando eu passo dessa convulsão a voltar a pintar, é como reiniciar. Então, como é que eu reinicio? Consertando os quadros. Nunca acho que o quadro está completo, está perfeito, está certo. Então, eu começo consertando o quadro, aí eu começo a me... a tomar, a retomar a intimidade com as tintas, com as telas. E aí, eu conserto. Nunca acho que o quadro está terminado. É difícil, né? É difícil. Tem gente que... eu fiz um curso, o professor levantou essa questão, né? E vários artistas famosos falaram um pouco de como eles terminam, né? Enquanto um fala, quando um marchando, vai lá e pega, e cata e tira, porque senão eu vou ficar pintando eternamente. Cada um tem um momento de decisão, mas é sempre um momento, a gente sempre acha que é um detalhezinho, né? Pode um pouquinho mais, ou olha com outros olhos. Ou deixa também dormir um pouquinho, pra vir num outro momento olhar. Faz parte da técnica de pintura, eu acho, a minha. Sim. Eu digo que eu tenho a minha técnica. Eu tenho que parar uma hora, porque eu estou saturada, eu tenho que olhar pra outras coisas, pra depois voltar. Eu já vejo tudo diferente, já vejo todos os erros, todas as falhas. Eu tenho que voltar, eu tenho que falar e voltar. Então, depois, quando você para muito tempo, se eu chegar na casa do pai dela e olhar o quadro mais bonito, que são as coisas que eu gostaria de mudar? Eu queria chegar lá com a Tita com um pincelzinho pra fazer um anjo. Quantas vezes eu já apaguei minha assinatura e depois assinei de novo. É. Difícil de tempo, não. Difícil. Acho que é um grande desafio. Tem um vídeo que mostra um time-lapse do Picasso pintando uma tela, até pequenininha, e ele é no ateliê e ele transforma a tela. Eu vi, ele pinta um peixe, daquele peixe ele faz outra coisa, o peixe vira igreja, a igreja vira gente, e muda tudo. Em diversos momentos, eu falei assim, nossa, tá legal agora, aí ele transforma o negócio, muda a cor, e eu falo, não, agora tá legal, aí ele vai, e o negócio vai se transformando, né? E como ele administra bem o desenho, e deslumbrada com a consequência dele, porque é, e isso é muito difícil, acho que também na pintura, quando a gente começa com uma, com uma ideia, né? Aí o desenho, faz as marcações, e aí daqui a pouco você quer que aquilo se transforme em outra coisa, porque você não tá sentindo que aquilo tá fluindo. Esse momento é muito difícil, às vezes, você tentar desapegar de algo pra você tentar transformar em algo novo. É. Né? Pelo, pelo medo, ou por você... Às vezes é só fácil você botar pouco. É, destruir total, começar a ter a tela em branco. Às vezes é mais fácil. Tá vendo? E mais eficiente. Uhum. Porque o que não dá certo, começa não dando certo, não vai dar certo. É, melhor pegar outra tela e começar do zero. É.